Mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça E eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta roda e a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonito e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas e a vida, é bonita e é bonita E a vida, é bonita e é bonita e é bonita Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Mas viver, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas viver, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Mas viver, viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Obrigado Cuba! Obrigado Brasil! Um beijo! Que Deus abençoe a todos! E aí Que Deus abençoe a todos! Obrigado.